Salve salve bem-vindos a mais um tutorial. Vou mostrar nesse vídeo como fazer uma arte de jogador de futebol pelo celular. Veja todos os detalhes durante o vídeo. Antes, eu gostaria de te pedir que se inscreva no canal, deixe o like e ative as notificações. Já são centenas de tutoriais gratuitos aqui no canal. Abra o aplicativo PixArt e toque neste botão de pesquisar. Selecione a aba de imagens. Pesquise por Yabai, Fundo, Vortex. Escolha essa imagem que preparei para esse vídeo. Toque aqui para usar essa imagem. Se você quiser mudar a cor dessa imagem, você precisa vir aqui em Ferramentas, e irá usar a ferramenta Ajustes para alterar o valor de matiz e trocar a cor da imagem. Vá na ferramenta de Adicionar Foto. Escolha a foto do jogador. Redimensione e posicione. Vá na ferramenta Borracha. Toque na opção Pessoa para o aplicativo Remover o fundo da foto. Use as ferramentas Apagar e Restaurar para aprimorar o recorte. Faça um recorte suavizado na parte de baixo. Vá na ferramenta de Adicionar Foto de Novo. Escolha a outra foto do jogador. Redimensione e posicione. Vá na ferramenta Borracha. Toque na opção Pessoa para remover o fundo. Vá na ferramenta de Deus. Agora vá na ferramenta sticker, pesquise pelo nome do país ou nome do clube, escolha a imagem desejada. Vá na ferramenta texto. Digite o seu texto. Escolha alguma fonte. Se você alterar o modo de mesclagem do texto para o modo sobrepor, irá combinar mais com o fundo. Toque aqui para salvar sua imagem. A seguir vou finalizar a arte usando o aplicativo Lightroom. Nesse aplicativo você fará ajustes importantes nas suas artes e fotos, principalmente nas cores da imagem. Através do meu Insta e a Bypsets, já disponibilizei centenas de filtros para usar nesse aplicativo. Tchau. 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 Tchau, tchau.